Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula. Agora, nesta abordaremos a DRE de uma forma mais minuciosa, analisando todas as suas entrelinhas. Vamos lá? Demonstração do resultado do exercício. A gente já havia visto a forma, como eu disse, uma forma bem esboçada, onde a gente fez o confronto das receitas com a despesa e apuramos o resultado, chamado também de rédito, que é o lucro ou prejuízo. No caso do exemplo da aula anterior, foi um lucro de R$6.000, onde a gente transferiu para o patrimônio líquido da empresa na forma de lucros acumulados. Mas lembrando que pode ser também prejuízos acumulados. Porém, eu havia mostrado para vocês, a DRE possui uma estrutura diferente, conforme a Lei nº 6.404 e as consequentes alterações, e também o CPC específico, que traz como devem ser os demonstrativos. Vamos começar, então, como eu disse, a gente ia analisar cada uma dessas linhas. Vamos começar, então, pela Receita Operacional Bruta, também chamada de Receita Bruta. É a receita que as empresas têm com as vendas ou prestação de serviço. A verdade é, e ou, existem empresas que vendem produtos e prestam serviços também. Exemplo aí, que a gente tem na nossa região, a Copasa, vende água tratada e presta serviço de manutenção em rede de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto. Então, é serviço, tá? Se vocês pegarem, ela já desde 2008, se eu não me engano, está na Bolsa de Valores, então, vocês têm acesso aos demonstrativos. Se vocês pegarem a DRE da Copasa, por exemplo, vocês terão lá a Receita de Vendas e Serviços, tá? Então, a primeira linha representa isso daí. No caso do nosso exemplo aqui, eu trouxe apenas vendas, e aí a gente vai atribuir valores para que a gente possa efetuar os cálculos que a gente necessita para compreender toda essa dinâmica aí da DRE. Então, R$500 mil a gente considera como sendo o início aí de entradas. Das Receitas Operacional Bruta, eu vou retirar as deduções da Receita Bruta, tá? A gente retira as deduções da Receita Bruta. Quais são essas deduções? Eu tenho, então, como deduções da Receita Bruta, devoluções de vendas, descontos incondicionais concedidos. Descontos incondicionais concedidos é sinônimo de descontos comerciais, tá? É aquele desconto ali no ato da venda, que é negociado ali no ato da venda, tá? Chamado de desconto incondicional. Quer dizer que não depende de uma condição futura. Eu tenho desconto incondicional, eu tenho desconto condicional, e eu tenho, inclusive, que muito se assemelha em termos de efeito, vamos dizer assim, mas é aqui, neste momento que a gente consegue diferenciar, é o abatimento, tá? Hoje em dia não se vê muito, mas antigamente era muito comum as pessoas pediam me dar um abatimento aí, como sinônimo de desconto, tá? De fato, o é, porque ele vai diminuir o valor a ser pago, no caso, tá? No caso aqui, no caso da empresa, diminuiu o valor a ser recebido, né? Mas no caso do cliente, o valor a ser pago. Qual a diferença? O desconto incondicional, como eu disse, é o desconto comercial. É ali aquele desconto no ato da negociação. Eu tenho o desconto condicional, por exemplo, comprei uma mercadoria para pagar com 90 dias. Beleza, eu comprei a mercadoria. Como o volume da mercadoria foi grande, vamos imaginar, comprei cadeiras para salas de aula. Sou professor, estou montando aqui um curso para mim, comprei lá, sei lá, 120 cadeiras, 200 cadeiras. Pela quantidade que eu estou comprando, eu consegui um desconto com o vendedor. Ele me deu, então, um desconto no ato da negociação, um desconto incondicional, tá? Beleza, eu acertei com ele para pagar 90 dias depois. Aí, beleza, passou um mês, aliás, ficou combinado assim. Nós estamos aqui no norte de Minas e a mercadoria está vindo de caminhão, lá do Rio Grande do Sul. Longe para caramba, né? Aí, beleza, quando chega a mercadoria que abre o caminhão, eu pedi as mesas, as cadeiras, todas azuis. Azul e branco. Elas chegaram vermelhas. Aí, eu pego o telefone, ligo para o vendedor e falo assim, ó, você me vendeu, a mercadoria veio errada. E imagina o gasto que seria para devolver essa mercadoria. Aí, o vendedor, que já me deu o desconto no ato da venda, por eu ter comprado um volume grande, ele vira para mim e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um abatimento para evitar que você me devolva a mercadoria. Eu vou te conceder um abatimento aí de 30%, 15% que seja, aí, ó, beleza. Já tem aqui um desconto, já recebi o desconto na compra. E aí, para evitar a devolução, ele está me concedendo um abatimento. E aí, tem outra possibilidade. Ficou acertado eu pagar com 90 dias. Só que com 30 dias, eu arrumei o dinheiro. Liguei para ele, ó, quero desconto. Agora, desconto por uma condição, tá? A condição da antecipação do pagamento. Que aí, ele tem que me conceder. Inclusive, esses carnês aí, que a gente compra nessas lojas parceladas e tal, se você antecipar o pagamento, eles têm que te conceder o desconto. Desconto é obrigatório, né? Então, existem três formas de diminuir o valor a ser pago, no caso, pelo cliente. São essas condições, tá? O abatimento, inclusive, acontece muito com objetos que estão à venda no mostruário. Então, você pode conseguir o desconto da negociação, e a empresa pode te conceder o abatimento pelo fato do objeto estar exposto. O notebook, um sofá, alguma coisa ali, te concede um abatimento. Note o seguinte, que entre um e outro, eu tenho os impostos sobre as vendas. O que que eu posso deduzir? Que os descontos incondicionais, eles não são tributados. Já o abatimento, ele é tributado. Ele tá depois da tributação. Então, o que que eu tenho de dedução da receita bruta? As devoluções de vendas, os cancelamentos de vendas, né? Tem diferença. Devolução, eu cheguei a receber a mercadoria, não tô satisfeito, vou devolver. E o cancelamento, eu fui lá, comprei, antes de sair, opa, já liguei e cancelei. Por algum motivo, eu cancelei. Então, entra aqui, devoluções e cancelamentos. Na sequência, descontos incondicionais, tá? E aí vem os tributos sobre vendas. No caso aqui, eu dei o exemplo do ICMS, a alíquota de 12%, Minas Gerais é 18%, enfim, 12%. Além disso, tem PIS e POFIM sobre vendas. Não coloquei aqui, mas só pra gente ter uma ideia, né? Então, a base de cálculo do imposto vai ser o quê? Vai ser a receita bruta, menos as devoluções, menos os descontos incondicionais concedidos, e aí eu calculo os 12%, que vai me dar 54 mil desses valores, tá ok? Além disso, ainda como dedução de venda, eu tenho os abatimentos, que no caso aqui foi um valor de 6 mil reais, totalizando as deduções 110 mil, tá? Só a observação. Se não for neste momento aqui, a gente não consegue entender a lógica do abatimento, tá? A diferença do abatimento e do desconto, a gente vê como algo que diminui o valor a ser pago, ou ser recebido, depende do lado que você estiver, mas aqui a gente consegue ver de fato onde ele atua, tá? E é a questão do imposto, tá ok? Então, eu vou trazer pra cá o valor somado ali de 110 das deduções da receita bruta. Partindo da receita operacional bruta, deduzindo as deduções da receita bruta, eu chego na minha receita operacional líquida. Inclusive, os demonstrativos contábeis que estão publicados na bolsa de valor, no site da B3, elas já começam daqui, tá? Vocês já vão ter acesso às DREs das empresas já com a receita líquida, com a receita líquida de vendas. Eles entendem que isso aqui é operacional, isso aqui é empresa, a questão tributária sobre vendas já está implícito na venda, que o que interessa é receita operacional líquida. Então, beleza. Já partem daqui. Da receita operacional líquida, a gente pretende chegar no lucro operacional bruto. Só que, para chegar no lucro operacional bruto, a gente precisa retirar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, a gente retira o CMV. Só que o CMV não é... Ele tem um cálculo para a gente... Para a gente conseguir encontrá-lo. Alguns livros, eles trazem apenas essa fórmula. CMV é igual a estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Não dão maiores detalhes. Só que, para calcularmos o CMV, a gente tem que considerar compras líquidas. E o que são compras líquidas? Compras líquidas são compras, mais frete, mais seguro, mais armazenagem, menos os impostos sobre a compra. Aí a gente consegue chegar nas compras líquidas. No caso do exemplo aqui, aí sim, utiliza essa fórmula, mas considerando compras líquidas. E aí eu vou calcular minhas compras líquidas separadas aqui. Qual foi o valor das compras? Recorro às notas e eu vou ter lá o valor das compras. Tive frete? Tive. Qual foi o valor do frete? 20 mil reais. Está aqui. Eu tive seguro? Tive. Seguro sobre compras. Quanto? 10 mil reais. Tem que somar. Eu tive armazenagem? Tive. Um gasto com 8 mil reais. Somei ele aqui. E qual foi o valor do ICMS sobre as compras? Hipoteticamente, também há uma alíquota de 12%. Da compra, né? Sobre a compra. Qual foi o valor da compra? 400 reais. 12%? 48 reais. Eu retiro, tá? O imposto eu retiro. Então eu chego aqui, menos 48, eu tenho que compras líquidas me deu 390 mil. Tá ok? E aí sim, eu posso jogar os dados que eu tenho na fórmula. CMV igual estoque inicial. Qual o valor do estoque inicial? 100 mil. Mais compras líquidas. Está aqui o valor. Menos o estoque final. 300 mil reais. Qual foi o custo da mercadoria que eu vendi? 190 mil. Eu vou levar esse valor lá para o demonstrativo. Deduzindo, tá? Então ele vai deduzir esse valor. 190 mil. Aí eu consigo chegar no meu lucro operacional bruto, que é receita líquida, receita operacional líquida, menos CMV. Eu chego no meu lucro operacional bruto. Do meu lucro operacional bruto, lembra-se que eu disse que cada linha dessa aqui era uma caixinha de surpresa? Então do meu lucro operacional bruto, eu vou retirar as minhas despesas operacionais. O que que eu gasto para funcionar, vamos dizer assim, tá? Para operacionalizar. Eu tenho despesas com vendas, despesas administrativas e resultado financeiro líquido. Vamos ver cada uma dessas aqui. Despesas com vendas. Tudo que eu gastar referente a vendas. Propaganda e publicidade, frete, comissão de vendedores, salários de vendedores, encargos sob salários dos vendedores, tudo estiver relacionado à venda, eu vou considerar como despesa com vendas. despesas administrativas, alguns autores chamam de despesas operacionais, é despesa com salários de empregados que não estejam relacionados às vendas, é despesa com aluguel, despesa com água, luz, energia, internet, e o resultado financeiro líquido. Eu não concordo muito, mas está em lei, que a lei diz o seguinte, traga para o demonstrativo o resultado, você vai confrontar o que você teve de despesa financeira e o que você teve de receita financeira. Isso aqui é relacionado a juros. O que você pagou de juros, o que você recebeu de juros. E aí, faça o confronto e traga o resultado para o demonstrativo. Então, eu tive de despesas financeiras, supondo, que tudo hipotético, R$6.000, e tive de receitas financeiras R$1.000, eu levo apenas o resultado. Como eu disse, eu não concordo muito, porque se o objetivo da contabilidade é fornecer informações, eu preciso dessa informação detalhada. Então, inclusive, tem empresas que publicam não o resultado, publicam despesas financeiras e receitas financeiras, mas a legislação diz que tem que ser o resultado. Tá ok? E aí, eu preciso acompanhar quanto é que eu estou pagando, né, de despesa financeira, de receita, daí vai. Inclusive, pessoal, lá na primeira aula eu falei sobre notas explicativas, o que a gente não consegue enxergar nos números, a gente encontra nas notas explicativas, tá? Se aqui, por exemplo, isso aqui eu trouxe como se fosse uma nota de rodapé, né? Antes dessas alterações aí, sofridas pela lei 6404, as notas explicativas, na verdade eram notas de rodapés mesmo, dos demonstrativos. Hoje não, hoje você tem um camalhaço de informações, são, eles detalham, né, pelo menos assim, a intenção é que detalhe, traga informação que o investidor ou o usuário interno e externo entenda, né? Mas enfim, essa informação aqui, como se ela não apareceria como nota de rodapé, ela estaria lá nas notas explicativas. Lá iria explicar que eu tive uma despesa financeira de 6 mil e uma receita financeira de mil, tá ok? Então, aí eu chego no meu, na despesa operacionais, totalizando 20 mil reais, levo lá para o balanço, aliás, para a DRE. E aí, eu tenho as outras receitas operacionais, como assim outras receitas operacionais. Notem que aqui abaixo, eu vou ter uma outra linha chamada de outras receitas, tá? Mas essa aqui ainda eu considero como operacional, por exemplo, receitas de aluguéis. Vamos supor que eu venda computadores, mas eu tenho um imóvel ali que eu aluguei para um terceiro e aí eu recebo todo mês receita de aluguel. Então, quando eu tenho uma fonte de receita que ela é cotidiana, ela pode não ser atividade, ela pode não ser advinda da atividade fim da empresa, mas se eu tenho ela de forma cotidiana, eu trago como receita, outras receitas operacionais, tá? Eu considero que faz parte da minha operacionalização, por isso que tem esse nome, ok? E aí, do lucro bruto retirado as despesas operacionais, somados às outras receitas operacionais, eu chego no meu lucro operacional líquido. Notem que eu ainda estou no operacional, tá? Lucro operacional líquido. E aí, eu vou considerar ainda as outras despesas e outras receitas. O que seria isso? É aquilo que acontece eventualmente. O que eu disse que outras receitas operacionais é algo cotidiano, eu tenho todo mês, aqui ocorre eventualmente, por exemplo, perdas extraordinárias, né? Perdi, algum perdi, meu estoque pegou fogo, meu estoque caiu uma goteira, ou então eu fui roubado ali, assaltado ali, o caixa me levado três mil reais. Isso, pelo menos a gente espera que não aconteça todo mês, mas é algo extraordinário. Então, eu lanço aqui em outras despesas, tá? Outras receitas é a mesma lógica, é o que eu tenho eventual. Vamos supor que eu vendi, né? Eu vendi um veículo da empresa, e aí, lembram lá na primeira aula que eu falei lucro na alienação de um veículo? Então, aqui é o lucro que eu obtive na venda de um veículo que fazia parte do imobilizado da empresa, tá? Então, nesse caso aqui, entra como outra receita. E aí, tem uma observação, essa nomenclatura de outras despesas e outras receitas, ela foi dada, né? Pela medida provisória 449 de 2008, a qual se converteu na lei 11.941 de 2009, tá? É uma das alterações da 6404, porque, inclusive, a gente ainda encontra em materiais atuais de contabilidade, infelizmente, as nomenclaturas despesas não operacionais e receitas não operacionais, tá? A medida provisória, ela veio e alterou, ela falou assim, não, você pode chamar de outras despesas, outras receitas, mas, nós vamos considerar tudo como operacional, mesmo que já fugiu aqui do lucro operacional, mas, eles notem que estão antes dos impostos, né? Então, é por isso que mudou, tá? Passou a ser chamado de outras despesas, outras receitas. Se por aventura vocês virem aí, despesas não operacionais, receitas não operacionais, tá desatualizado, ok? Então, finalmente, a gente chega no resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido, tá? A gente vai, então, calcular, calcular os impostos sobre a renda. Lembra que a gente falou sobre as provisões lá do passivo? A gente lança, aqui é uma das provisões, só que aqui, nesse caso, é despesa. Lá no passivo aparece como provisões para imposto de renda e como distribuição social, só que fica subentendido que é provisão para imposto de renda e contribuição social a pagar. Aqui não, aqui é a despesa propriamente dita. E aí, a gente tem supondo um imposto de renda pessoa jurídica de 15% e contribuição social de 9%. A gente faz o somatório, tá? A gente faz o somatório, mas assim, na essência, a base de cálculo é diferente. Na essência, deixa eu tirar só aqui, na essência, a base de cálculo é diferente, mas para efeitos didáticos, a gente soma os percentuais e calcula sobre a base de cálculo, que no caso aqui é 200, eu vou calcular 24% e vai me dar 48 mil, tá? Eu trago, então, para a DRE esse valor na forma dedutiva. Tudo que está entre parênteses, aí, eu estou diminuindo, tá? E aí, eu chego, é até óbvio, resultado antes do imposto, da provisão do imposto de renda e agora o resultado após o imposto de renda, tá aí, 152 mil. Calma que está acabando. Beleza, cheguei na base de cálculo das minhas participações, tá? É, base de, na verdade, na primeira base, na base de cálculo da primeira participação. Essa participação é a conhecida, é, participação dos lucros, participação dos resultados, que os empregados tantos, né, gostam, recebe ali uma percentual do lucro da empresa. Isso serve de incentivo, isso serve, né, de fomento aí aos empregados. Como é que funciona o cálculo das participações? É, aqui eu listei apenas três, tá? Debenturistas, empregados e administradores. Tem ainda de partes beneficiárias e fundo de participação de pensionistas, algo do tipo assim, mas o que que vocês têm que entender é que tem que seguir essa ordem, tá? Tem que seguir, essa é a primeira, tem sempre que ser a primeira, só não vai ser a primeira se não existir. Depois vem empregados, depois administradores, depois as outras duas. Como é que funciona? Eu considerei 5% aqui em cada uma delas, tá? Esse 152 mil é base de cálculo da primeira. Então tá aqui, debenturistas. O que que são os debenturistas? É quando a empresa, ela, ela lança, ela, ela, ela emite debêntures. A empresa emite debêntures no mercado. É como se, entenda, como se ela, se ela distribuísse cheques predatados. Vamos pensar dessa forma. Aí você vai lá, você tem a intenção de obter, né, o rendimento, geralmente elas, é uma forma da empresa captar recursos no mercado de uma forma mais barata, vamos dizer assim, do que ela ter que pegar o empréstimo numa, numa instituição financeira. Então ela emite debêntures. Imagina como se ela estivesse distribuindo cheques predatados pra daqui dois anos. Aí você vai lá, paga lá, paga lá pra empresa lá 10 mil reais, pega o cheque predatado, com uma taxa já acordada, né, vamos pôr lá 5% ao ano, que já tá abaixo da inflação, mas já tá acima da, acima da, da poupança, vamos dizer assim. Então pra você que tá investindo é interessante, pra empresa que tá emitindo a debênture é interessante. Além dos, dos juros acordados, quando a emissão da debênture, você também recebe participação do lucro da empresa. inclusive você debênturista, você é o primeiro, é o proprietário, vamos dizer assim, da primeira fatia, tá, ele tem prioridade. Então a base de cálculo é o resultado após o imposto de renda. Então você vai calcular, no caso aqui de exemplo, 5%, né, então 152, 5% vai me dar 7,6%. Então esse é o valor da participação dos detentores de debêntures. Segundo, vai ser o empregado. Qual é a base de cálculo da participação dos empregados? Vai ser a base de cálculo da primeira, 152, menos a primeira participação, então eu pego 152, menos 7,600, eu chego na base de cálculo da segunda participação. Aplico o percentual definido, tá, isso aqui tem que estar em acordo coletivo, tem que estar no estatuto da empresa, enfim, tem que estar definido. qual é esse percentual? Calculo, chego no valor que cabe aos empregados. Passo então para a terceira participação, no caso aqui administradores, gerentes, enfim, como é que eu faço? É a base de cálculo da segunda, qual foi a base de cálculo da segunda? 144,400, menos a segunda participação, então 144,400, menos 7,220, eu chego na base de cálculo da terceira participação, 137,180, 5%, vai me dar 6,859, somando os três valores, eu chego no valor de 21,679, tá ok? e aí resultado após imposto de renda e contribuição social, menos as participações, eu chego no meu lucro líquido do exercício, o tão procurado lucro líquido do exercício, tá ok? Então essa é a DRE em sua essência, no formato estipulado pela lei. Tranquilo? Espero que tenha entendido, qualquer dúvida estarei à disposição no ambiente virtual de aprendizagem, espero por vocês, fiquem com Deus e até mais!